Fala aí galerinha do YouTube, aqui quem fala é o AirGamerLHD Neste vídeo aqui vou trocar a junta tapa válvulas da junta do cabeçote A marquinha que eu comprei aqui é a Taranto, não encontrei essa boa Mas recebi muitos elogios dessa marca aqui, tá? Taranto, juntas para motor Meu carro é a Meriva 2006 1.8 flex E vamos mostrar aqui alguns detalhes antes de fazer a troca, beleza? Aqui eu tampei porque está ventando Para não cair nada dentro do corpo de borboleta e da junta aqui Cabeçote O procedimento é simples Sem nem uma borra, está tudo ok O motor nunca foi mexido Falta zero Graças a Deus E o procedimento é o seguinte Vamos fazer essa limpeza aqui com a flanela ou até mesmo com a estopa Aqui ó, as laterais Vou pausar aqui o vídeo galera Aí Vou mostrar como ficou o serviço certinho Tá ok? Pode ver que aqui ó Acredito que nunca foi trocado essa junta aqui Acredito que ela seja original GM Porque o parafuso estava bem apertado mesmo Estava praticamente colado Mas só que tem um porém galera Eu sou assim, eu costumo deixar Sou do tipo de pessoa que gosta de deixar o motor limpo Não sei se é frescura minha Mas assim, eu gosto de deixar a aparência boa E sempre tá verificando o nível de óleo Filtro, filtro do ar condicionado Ver como é que tá o andamento das mangueiras Então, assim É uma rotina aqui Sempre eu vejo O que tá faltando no carro O que precisa ser trocado E reparando nisso daí Eu sempre limpava aqui ó Tanto que vocês veem aqui Tá limpinho Sem nada de sujeira Aqui Começou a vazar A vazar porque perdeu a vedação da Da juntinha aqui ó Então, eu limpei tudo isso aqui ó É que tinha acabado Da memória do cartão E então Eu tinha deixado limpinho isso aqui Igual aqui ó Olha como é que fica a borra aqui ó Respiro Olha lá Tá sendo Sujeira pura Pode ver aqui ó Tá branquinho ó Limpinho Só que soltava aquele Pega lá no colo amor Aqui soltava aqui ó Pega lá no colo amor Aqui ó Solta uma borra de óleo Sujeira Aqui também ó Ó Se você raspar aqui Sai uma sujeira grande Só que tem um porém É isso aí O problema Foi averiguado O problema é esse aí mesmo A junta aí do cabeçote Da válvula Tampa válvulas É Chegou ao seu fim né Tanto que quando você coloca A borracha aqui ó Ela fica numa altura Se me levar uns 5 décimos aí 3 décimos de altura Se eu não me engano Aqui ela tá paralela Praticamente não veda mais nada Como o óleo vai jorrando Vai jorrando E aí não Não veda mais Aí vou fazer a troca aqui Aí eu mostro O resultado pra vocês Beleza Aqui ó Voltando Você respinga um pouquinho De querosene Na lateral aqui ó E vai passando aqui ó Na lateral Aqui ó Na borda Ou pode ser até mesmo Um pedacinho de lixa Bem fininha Só pra ir raspando Mas cuidado pra não cair nada Lá dentro tá galera O procedimento é esse Vamos concluir aqui Beleza Aí galera ó Limpinho As laterais Ó Minha filhinha aqui Brincando na terrinha Olha lá Fala oi Filho Fala oi gente Oi mundo Oi mundo Então Voltando ó Limpinho Passei uma Flanela Com o querosene Nas bordas E tá tudo limpo Agora o próximo procedimento Galera É o seguinte É Vou limpar aqui ó Tá vendo aqui Tá vendo aqui Ó Vou deixar limpo Ó Daqui a pouco eu volto aí Beleza Valeu Então galera Aqui é o Procedimento final Foi feito Foi feito A limpeza Na tampa de válvula Aqui que você está vendo Fiz limpe com Querosene Depois Passando um silicone Pra dar Limpeza Pra ficar com brilho Coloquei aqui A Junta Vocês podem ver Deixa eu fazer O foco Aqui direito Aí aqui ó Pode ver Que ela está Acima Ela está Acima Então Com certeza Vai dar Vedação Agora A outra Estava paralela Com Essa capinha Aqui ó E ela estava Paralela Estava rente Então A nova Diferença Ela está Com uma altura Aqui de mais ou menos Um milímetro Mais ou menos Um milímetro e meio De altura Aí Fiz a limpeza Aqui ó Aqui ó Limpeza Nas laterais Fiz a limpeza Aqui também Nas laterais Do Do cabeçote Aqui ó Como é que ficou Tudo limpinho O procedimento É esse Passei um silicone Já em tudo Logo Pra ficar legal Limpei aqui O Respiro Dele Filtro Ficou tudo Limpinho Aí ó E é isso aí O procedimento É esse Não vou passar Silicone Como muitos Mencionaram aí Muitos caras Que faziam os testes Porque essa Minha meriva Aqui ela tem Dez anos Nunca foi aberta Então o antigo Dono me passou Diz que nunca Abriu isso aqui E a A junta dela Durou esses dez anos Sem nunca passar Nenhum silicone Então eu vou seguir A tradição aí De não usar Silicone Nas laterais Aqui Que eles falam Pra colocar Embaixo Da Junta E depois Passar aqui A Junta E depois ainda Os caras falam Que é pra passar Um pouquinho De De cola de silicone Mas aqui No meu pensamento Eu resolvi Não passar Nenhum tipo de cola Beleza O procedimento É fácil Você pode fazer Em casa Chave torque Primeiro abre Esses dois Depois Esses dois Depois Esses dois Aqui E depois Esses aqui O aperto É a mesma coisa Aperta esse Aperta esses dois Aqui do final Aperta os dois Do meio Dois do meio Da direita E é isso aí Fechando o vídeo Aqui O copo de borboleta Foi limpo Também Passei a cara 80 E esse aí Esses procedimentos Você pode fazer Sempre em casa Mas com cuidado E segurança Pra não cair Nada de Pingo aqui Pueira Pedaço de estopa Essas coisas Se cair aí dentro Pode prejudicar Todo o sistema E pra fechar o vídeo É isso aí Beleza Curta e comenta Aí no meu canal Fique com Deus Sério Gamer HD Vídeo Gameplay E tutoriais Falou Aí ó Pronto Tudo montado agora Só dá partida No motor Daqui um dia Esses carros Vai valer um futuro Só dá partida Agora ó Junta da tampa De válvula Colocada Que também foi Limpada Embaixa Olha só Tudo limpo Aqui também Limpada Junta Do cabeçote Depois Zero Pressionando Normalzinho Não te deixa Seu like Falou Qualquer coisa Só comentar Valeu Tchau 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 Tchau